Música 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 Cadê o cumpade? Ele saiu, foi caçar Caçar? Ele vai demorar, né? Música Música Eu lhe acho muito bonito Obrigada Eu queria dar uma namoradinha com você Espero meu marido chegar Que aí você pede pra ele Não com o marido Eu tenho que ir Tem que pegar o menino na escola Depois nós conversamos Você fala nada não, viu? Não queria dizer que eu vim aqui não Tá bom então, cumpade Tchau E aí, amor Viu que o cumpade saiu na vexada daqui O que é que ele queria? Não, meu amor Não era nada não Ah, mas não era nada mesmo não Tenho certeza Não, ele tava querendo Só dois pingardos emprestados Meus pingardos? É Ah, o cumpade não pode se negar não Já atrás dele Posso mexe, pai Tá lá Música 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 Música